Jane Valim, bem-vinda, querida! Obrigada, Rogerinha. É sempre um prazer estar de volta. Prazer é todo nosso. Você sabe que a nossa audiência ama crochê. Ah, eu amo também. A gente ama. E é por isso que eu tenho certeza que o pessoal em casa já está lá na expectativa. Ó, agulha, linha. Preparada, né? Vamos fazer crochê. Pra fazer essa saia aí? Uma saia de crochê por medidas. Medidas, qualquer pessoa consegue fazer. É mesmo? É, por medidas. Até pra quem está iniciando? Sim, porque eu explico por medidas. Ah, por medidas. Então a pessoa pode fazer até personalizado pro tamanho que quiser. Sim, qualquer tamanho a pessoa consegue fazer essa saia. E usando uma agulha compatível com o fio, pronto. Perfeito, né? Tendo uma linha e uma agulha, pronto. Que tipo de fio que você utiliza? Essa aqui é polipropileno. Ah, tá. Você vai trabalhar com esse? Com poli, mas é livre, né? A pessoa pode usar outra marca. Aí que agulha que usa com esse fio? Então, eu uso agulha número 2 milímetros. Porém, o cos da saia, eu vou trabalhar com 1.75 pra ficar mais fechadinha. Depois eu passo pra agulha 2, porque é um segredinho pra deixar a peça mais fluida, a peça mais solta. Tu vai trocando o número de agulha. Ah, interessante. E também agulha, a pessoa, muita gente tem muita dúvida, né? Sobre agulha. E aí é só ir testando. É só testar. Tu vai pegar e vai testar qual a melhor agulha. Porque também depende da tensão do ponto. Tensão de ponto. Temos, né? Tem pessoas que tem tensão de ponto muito apertada. Aí tem que usar uma agulha maior. Tá, que são pessoas mais ansiosas ou não? Eu acho que não, porque eu sou ansiosa. Eu sou bem ansiosa. E o meu ponto, ele é mais ou menos. Mas porque você já desenvolveu. É, também. É o costume, né? Você vai se acostumando conforme você vai fazendo. Você vai iniciar por onde? Pela cintura? Pelo cos. Pelo cos. Que fica na cintura, porém, a medida é do quadril. Tá. Deu pra entender, né? Porque precisamos, na medida do quadril, pra dar início. Porque fica mais acenturado, mais agitado. Sim, sim, exatamente. É cintura alta, não? Essa saia? Pode ser. Pode ser, porque eu coloquei uma regatinha. Ali parece um conjunto, parece um vestido. Mas não. É uma regata que eu coloquei pra compor o look, né? Um camisão ali. E a cor verde tá belíssima. Adorei. Amo. Lindo, né? Maravilhoso. Vamos começar, então? E você, de casa, qualquer dúvida, eu tô aqui conectado no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, melhor dizendo. Vai lá, deixa a sua pergunta. Exatamente. Pode começar? Podemos começar. Vamos lá. Então, eu vou começar com a agulha 1.75. Vou prender aqui a linha na agulha. E como eu disse, eu vou começar pelo cos. Eu vou trabalhar 15 correntes. Eu vou fazer um pouquinho menos de corrente, mas aí na tua casa tu faça 15 correntes. Porque aqui é só uma amostra, vou fazer um tamanho menor, né? Então, 15 correntinhas. Você vai voltar na corrente número 4. Você vai voltar 3. Na número 4, um ponto alto. Eu falei que eu ia fazer menos, acabei fazendo até um pouquinho mais que 15. Mas na tua casa, tu faça 15. Que eu acho que fica um tamanho bem legal pra uma saia. E vai seguir trabalhando um ponto alto pra cada argolinha da tua base até o final da carreira. Eu vou fazer só um pouquinho mais rápido, ó, mas é ponto alto. Quem já sabe aí fazer crochê, vai trabalhar aí o seu pontinho alto. A professora aqui vai só dar uma aceleradinha. Vou botar no modo turbo. Pronto! Cheguei no finalzinho da carreira. Vai lá até a tua última argola, tá? Aqui, ó. Chegou no finalzinho da carreira, vai virar. Todas as carreiras nós vamos iniciar da mesma forma. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Um ponto baixo. Duas correntes pra subir, que daí já equivale a três correntinhas. E um ponto alto pra cada ponto alto da base, até o final da carreira. Vai sempre trabalhar com essa mesma repetição, até o finalzinho da carreira. Vou chegar aqui no final rapidinho, ó, que daí a gente já tem um passo a passo adiantado. E eu já vou explicar aqui, é bem importante isso que eu vou falar, tá? Porque já que eu falei que é por medida, então eu já vou falar aí pra você como você vai fazer. Ó, chegando aqui no finalzinho... Como saber medir mesmo, né? Tem, pois é. E eu vou dar uma dica, gente, bem bacana, que... Eu acho muito importante no crochê você trabalhar com dicas do que você faz, quem tá em casa conseguir fazer também. Bom, vou finalizar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, com um ponto alto. Como eu já disse, você vai virar e vai voltar com a mesma repetição aqui, realmente não tem mais alteração. Aí, você vai trabalhar assim. Por quanto tempo você vai trabalhar assim? Aqui, ó. Essa... Eu tô com um adiantado... Deu um monte de linha aqui. Pronto, pronto. Você vai precisar de mais? Não. Essa aí pode guardar. Claro. Aqui. Isso é horrível. A gente faz um... Aí, ó, ficamos... Peraí. Pronto. Nós dois juntos aí. Pois é, eu querendo ajudar e tu também, né? Olha lá. Então, vamos aqui à dica. Pra você colocar no seu quadril, tu vai puxar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tu vai puxar. Só que você vai puxar com vontade, tá? Aquela vontade, né? Vai puxar. Por que, gente, você vai fazer isso? Porque se você não puxar, quando você finalizar essa peça e começar a usar, ela vai ficar enorme, enorme. É porque o crochê, ele vai laceando, né? O ponto vai chegando no lugar e vai ficando... Então, você puxa antes de medir. Coloca no teu quadril já puxando assim, ó. Eu te garanto que a peça não vai ficar enorme depois, gente. Porque esse é o problema das crocheteiras, né? Depois que termina, as pessoas falam, Jane, mas tá muito grande. Não puxa. Fica largo, né? Se fica enorme. Ó, aí tu vai fechar, colocar desse jeito aqui, dobrar um ponto aqui, ó, em cima do outro. Vai colocar a tua agulha no primeiro pontinho e vai pegar aquela laçadinha que eu deixei lá atrás, ó. E vai passar aqui dentro. Pronto, ó. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar sempre do lado de cá e do lado de lá. E vai passar tudo de uma vez só. Esse é o nosso ponto baixíssimo. E você vai trabalhar assim até o teu último pontinho, ó. Fica fácil. Super. É super fácil, ó. Aqui eu já tô chegando aqui no finalzinho, ó. Ó, tô chegando no final. Essa dica que a Jane falou de puxar, de esticar o trabalho serve pra todo tipo de peça, né? De vestuário, né? Principalmente no comprimento. Quando você termina, eu até gravei um vídeo explicando. No comprimento, tu pode puxar bastante, assim, ó, pro ponto chegar no lugar. Muito bom. Porque se não, tu começa a usar, tu pisa na ponta da peça. Sei bem como que é. Bom, chegando aqui no final, você vai trabalhar três pontos baixos. Peraí que agarrou uma linha aqui. Aqui, ó. Três pontos baixos. Pra cada espaço que você tem na tua base, você vai trabalhar três pontos baixos. Sempre três. 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 Por toda a tua volta. Três, ó. Um. Dois. E três. Bom, seguindo esse passo a passo aqui, você vai dar toda a volta e vai finalizar aqui no início, onde nós iniciamos, com ponto baixíssimo. Ó, aqui no início, né? Finaliza com ponto baixíssimo. Já tem até uma mais adiantadinha. Agora, nós não vamos... Então, reforça pra gente a agulha que estão perguntando aqui. Um ponto setenta e cinco pro início da nossa peça. Ótimo. Perfeito. E agora, vamos lá, que aqui eu já dei toda a volta. Ó, já dei toda a volta com ponto baixíssimo. Perdão, com ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixíssimo é ponto de arremate, não é? Eu sei que você sabe porque eu te assisto e você fala. Eu tô aprendendo. Nossa, gente, eu fico encantada com o Rogerinho. E não que aí é ponto baixíssimo, óleo de tinta. Eu ainda vou te dar uma agulha, uma linha, a gente vai crochetar junto. Não, mas a pininha assim não dá não. É difícil, hein? É mais difícil. Rende mais a outra grossa. É verdade. Bom, finalizou com ponto baixíssimo aqui onde nós iniciamos. Gente, agora vamos à dica também. Pode encostar a agulha número um ponto setenta e cinco e pegar uma agulha dois. Isso é dica, tá? Pra quê? Pra peça ficar fluida, ficar com macia, né? Caimento. Então, isso é dica. Ai, Jane, eu quero continuar com a mesma. Não tem problema, pode continuar. Mas se você quer a peça mais fluida, vai de agulha número dois milímetros. Tá. Três correntinhas, agora três correntinhas, tá? E um ponto alto no mesmo pontinho de base. uma corrente de passagem, pula um ponto da base, seguinte, dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base. Uhum. Uma corrente, pula um ponto da base, dois pontos altos juntos. Eu só vou dar uma aceleradinha aqui pra chegar no final da carreira pra poder finalizar. Temos tempo? Tem, tem tempo. Ah, então, então vou lá finalizar a carreira. Pode fazer a carreira aí. E eu lembro que a receita já está disponível lá no nosso Instagram, arroba Faça Você Meus TV, também no portal a12.com barra Faça Você Mesmo. Você pode acompanhar aí a receita que a Jane já disponibilizou pra vocês. E marca a gente quando finaliza a peça, né? Exatamente. Faça você mesmo. E depois compartilhe, marque. Sim. Que a gente gosta de ver vocês trabalhando. Nossa, eu fico encantada quando alguém me marca. Eu falo, olha, eu estou conseguindo passar meu conhecimento. Não é? É tão bom isso, né? Eu amo, né? Já estamos começando essa semana com crochê, do jeito que o povo gosta. Não é? E ele está muito em alta. Gente, o crochê é maravilhoso. Ele está... Está muito em alta. Em todas as idades fazendo. Todas. Todas as idades. Pra cabeça não tem melhor, né? Sim. Como que tu vai pensar em problema contando ponto? Não tem nem espaço. Não dá. Rogerinho, vai dar aqui? Vai. Ah, então. Vai na fé. Vai na fé. Então eu vou. Sempre na fé, né? Não, é interessante que ele não fica a um ponto muito aberto, né? Não. Mas depois você coloca um forro na saia. Sim, aquela ali está com um forrinho, ó. Inclusive, eu coloquei o comprimento daquele, aquele ali é só uma sugestão, tá? Porque a pessoa pode fazer do tamanho que achar melhor. Pode fazer maior, menor eu não sei, mas pode fazer maior. Vai do gosto, né? Exato. Inclusive, eu estou com uma aqui até o... Rojane, você é de onde mesmo? De Paraíba do Sul. Eu moro lá em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, interior. Você mora lá mesmo? Estou morando lá, por enquanto. Mas você é de lá? Não, eu sou paranaense. Ah, certo. Mas morei em São Paulo, morei em Florianópolis, e agora estou no Rio, por conta do trabalho do marido. Que maravilha. Dá quantas horas para chegar aqui? Três horas, três horas e quinze. Ah, então... É um lugar bem tranquilo, bem sossegadinho. Que bom. Super tranquilo. Gostoso. Ó, cheguei aqui no finalzinho da carreira, você vai procurar lá a terceira correntinha, aqui é outra dica, tá? Dica valiosa, ó. Vai procurar a terceira correntinha e finalizar com um ponto baixo. Um ponto baixo. Não tem corrente, tá? Tira essa corrente aqui, ó. É só um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Opa, peraí. Pronto. Terceira correntinha, um pontinho baixo. Aí, você vai subir três correntes no mesmo espacinho, um ponto alto. Essa é a forma que você vai trabalhar uma carreira. Já vou falar a outra opção que você tem aqui. Uma corrente, vai lá dentro do próximo espaço, dois pontos altos. Agora, a próxima carreira, você não vai finalizar desse jeito. Você vai finalizar assim, ó. Pra quê, Jane? Pra não caminhar a tua emenda. Senão, tu começa a fazer e a hora que você chega no final, ela caminhou todinha a peça. Ah, entendi. Não é? Isso aí é uma super dica, hein? Olha, uma correntinha, finaliza na terceira corrente com um ponto baixíssimo, caminha... Super dica! Ó, gente, ganhei um super dica. Já vou embora mais feliz ainda. Caminha até o próximo espaço com o baixíssimo. aí, tu vai subir três correntes e começar o mesmo padrão aqui, tudo novamente. Então, tu vai fazer isso numa carreira assim, uma carreira não. Ou seja, a tua emenda vai ficar sempre no mesmo lugar. Tá bom, gente? Então, as pessoas me perguntam muito sobre isso, mas a minha caminha... Tem outras técnicas também. E aí, vai seguir esse mesmo padrão por quanto tempo? Até... A altura que desejar, né? A altura que desejar. E ela vai ficar mágica do jeito que tá na manequim, né? E vai ficar dessa forma. Como que eu finalizei aqui, ó? Eu não sou, não sou, você fez uma mini saia aqui, ó. É, uma mini... Dá pra colocar numa... Uma bonequinha? Numa bonequinha, aquelas magrelinhas. Sabe as magrelinhas? Dá pra colocar nela. Dá tempo de passar no aspecto aqui? Dá, dá tempo. Aí, gente, eu vou dar uma dica. Inclusive, é... Pra saias pequenas, dá pra você usar um lastex. Um lastex normal. Tá. Pra saias maiores, tu vai usar ou um elástico roliço ou o chatinho. Inclusive, até queria deixar uma pergunta aqui. Qual que vocês usam? Porque essa é uma questão, assim, bem polêmica. Tu usa o chatinho ou tu usa o roliço? Tá. Lá, responde, gente, aqui, ó. Manda lá no nosso Instagram. Vai ajudar a professora. Ótimo. Ó, laçadinha na agulha, pelo lado de dentro da peça, pelo lado de dentro. Isso, a peça é pronta. Prontinha. Porque eu trabalhei ponto baixo, aqui, fiz uma base com ponto baixo e uma base com ponto baixo na parte de baixo. Só pontinho baixo. E aí, eu venho aqui dentro, ó, e passo aqui a minha laçadinha e prendo. e vou trabalhar, deixa eu virar bem aqui pra ver, ó, porque aqui não tem nem como ficar dúvida, porque é muito fácil. Eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, gente, agora toda vez que eu falo baixíssimo eu lembro do Rogelinho. E vai pegar aqui, ó, e vai passar tudo de uma vez só. Vai passar no próximo e vai passar tudo de uma vez só. Ou seja, é o ponto baixíssimo. E quando você trabalha dessa forma, ele vai ficar como... é que aqui não vou conseguir ver. Deixa eu fazer mais uns... Vou fazer mais uns dois pontinhos. Aqui. Aí, quando você faz isso, aí a peça fica assim, ó. Claro que o lastex eu tô usando, claro, mas tu pode usar na cor da peça, tá? E aí, quando você faz isso, ó, ele fica com essa elasticidade e não vai ficar caindo no... Você só faz uma volta. Só uma volta. Isso dá pra fazer também em punho, dá pra você fazer mais voltas. Fica bem livre, assim. O crochê, o bom do crochê é que ele é muito intuitivo. Então, tu consegue fazer de outras formas, fazer duas voltas, fazer uma volta. O crochê, a gente coloca a imaginação ali. E como eu disse, pode colocar o lastex, pode colocar o elástico, o chatinho. Então, tem opções. Vou mostrar as outras peças da Jane. Deixa eu ver se te responder. Ah, pois é! Vamos ver. Vamos ver. Nossa, tem tanto comentário aqui. Olha, que bom, gente. Comenta mais. E o pessoal tá comentando aqui, tá meio dividido o negócio do relax. Ah, que legal. Tá meio dividido. Eu vou ler um por um. Isso. Porque eu preciso saber o que vocês preferem em casa. Né? Foi uma alegria recebê-la aqui, viu? Uma alegria toda minha. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Eu que agradeço. Volte sempre, tá? Obrigada. Até os brincos, ó. Até os brincos. Eu até prendi o cabelo hoje pra mostrar os brincos, gente. Olha isso. Tá vendo só? O crochê mostra essa versatilidade, né? Sim. Realmente. Em alta. Muito obrigado, querida Jane e Valim. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada. E aí Obrigado.